E olá meus amigos, tudo ok? O que eu faço aqui? Estou aqui em GTA V Online, yeah! E hoje eu vou mostrar outro bug, cadê? Manda a mensagem aqui para o meu amigo, estou gravando! Pronto! Anta! Vem aqui! Vem aqui Anta! Vai embora, vai! O rimador! O rimador vem aqui! Sou Anta! Ai, que raiva dele! Ó, parece que eu escrevi errado ainda! Vem aqui! Ah, vai embora, vai! Panico, eu não preciso de você! Vem assim ó! O panico é o seguinte, você tem que ter uma faquinha, vai ser essa faca aqui ou essa Tá bom? E uma arma de fogo, pode ser pistola, submetrador, fuzil, mosquete aqui, tem que ser arma de fogo! Então a gente vem aqui ó! Ó, um local é esse ó! Ó, fica aqui ó! É um tipo de um... Não sei, que lugar indicar barco no offline, entendeu? Então, vamos... Vem aqui! Você encosta aqui ó! Tá? Você encosta aqui! Você corre! Até o final! Ou um pouquinho até o final! Aí ó! Ela se mira com um L2! Aí você volta! Se você estiver com a faquinha, então o bug deu certo! Ó! E eu comecei a andar assim ó! Ó! Que divertido! E é só vim pra cá e... TANAN! Nossa! Olha só! Eu sou tanto d'água! Ha! Nossa! Como eu sou bom! Ô! Rima do ar! Rima do ar! Depois eu... Depois eu... Rima do ar! É depois que eu vou mostrar o bug do... Que merece que d'água! Olha só! Ê! Tô andando na água! Nossa! Como eu sou bom! Ó! E como eu sou bom! Tô andando na água! Eu sou a reencarnação de Jesus! Tem um... Nossa! Que quilo! Não! Eu tenho que matar! Essas pessoas merecem muito! Ae! Matei! Nossa! Tô ficando... 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 Cadê o armador? É! Vamos voltar aqui! Ó! Você pode subir mais um pouquinho assim ó! Seu pé vai ficar bugado! Ó! Você pode andar assim por aí! Qualquer lugar! Seu pé vai ficar bugado! Olha só! Eu tô andando no céu! Pó! Pó! Ah! Desbuguei! Que pena! Então! É isso aqui ó! Você pega a arma! A arma! Aí! Encosta aqui na parede! Precisa procurar essa porquê! Que eu matava as pessoas aí! Mira! Volta! Se der com a faca deu... O bug deu certo! Aí você anda assim ó! Você vai começar a andar que nem um... Um retardado mental! Aí você volta! E pronto! Você já tá andando! E pra desbugar! Você tem que vir aqui ó! Na terra! Tá! Dá um pulo! Pronto! Não vou por isso! Vai mexer o saco! Eu não vou tirar não! O rimaduai! O rimaduai! O rimaduai! O rimaduai! Vem! Ai eu vou morrer! Não! Nossa! Que raiva que eles estão usando? O rimaduai! Chegou! Nossa! Tá lotado isso aqui! Cadê o rimaduai? Rimaduai! Rimaduai! Sou louco! VIT! Aê! Então é isso né pessoal! Se gostou deixa seu like favorito! Porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo! Se não está inscrito por favor se inscreva para receber mais vídeos nesse canal! E caso queira que eu vou até o final daquele jeito! Final do mapa! Andando assim! Like a... Like a... Jesus! Né? Deixa um comentário aí! Quem sabe eu vou fazer isso aí! Então é! Obrigado por terem visto e adeus!